Lorelson, o que é que tem de novidade aqui nessa noitinha aqui de quinta-feira? Como é que tem as coisas, meu querido? Manda as ordens aí, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, Renato, na região do Carilê tem um final de tarde, tranquilo, sem nenhuma movimentação, sem nada de notificações. Mas a gente traz, como já tem prática, os dados atualizados da Covid-19. Dois boletins já atualizados que chegam para a gente. A cidade de Sumé, no dia de hoje, na quinta-feira, registrou sete novos casos e três casos recuperados. Sendo assim, a cidade de Sumé, sete com 68 casos. A cidade de Camala hoje não registrou casos e segue com 11 casos ativos. A cidade de Monteiro, na data de hoje, registrou 11 novos casos e 27 casos recuperados. A cidade de Monteiro fica, assim, com 360 casos ativos. Não obtemos ainda os dados das demais cidades, ainda não chegou nos boletins atualizados. Mas, em boletim estadual, a gente já recebe informações que a cidade de Serra Branca e Itaperuá registraram mais uma morte decorrente da Covid-19 aqui na região do Cariri. Em números gerais aqui na Paraíba, hoje foram registrados 1.672 novos casos de Covid-19. 50 mortes nas últimas 24 horas. E, desde o início da pandemia, a Paraíba já registra um número de 5.404 mortes. Os números de ocupações de leite também seguem em alta. A nível estadual, o número de ocupações chega a 80% de ocupações de leite de UTI. Na Grande João Pessoa, 92%. Em Campina Grande, 74%. E, no sertão do Paraivano, deu uma aliviada, né, aí, nos números de leite. E chega a 87% de leite de ocupação. Geralmente, a gente está anunciando aqui mais de 90% dos leites de sertão. Hoje teve essa redução em questão de ocupação de leite. E aí